Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Procurador-Geral Adjunto pode recorrer em processo no qual outro membro do MP atuou. O colegiado estabeleceu que o Procurador-Geral de Justiça Adjunto tem legitimidade para opor embargos de declaração contra a corda que julgou apelação interposta por outro procurador. Os ministros determinaram que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgue os embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral Adjunto após a Corte haver considerado que essa autoridade não teria legitimidade para recorrer, uma vez que não atuou no processo anteriormente. No recurso submetido ao STJ, o MP estadual afirmou que não há dúvidas quanto à competência funcional do Procurador-Geral de Justiça ou do Procurador-Geral Adjunto para exercer em atribuições previstas em lei. Para o recorrente, a parte embargante não era o Procurador-Geral Adjunto, mas a própria instituição do MP. O relator do Recurso Especial no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público preceitua como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência. E a atuação supletiva dos procuradores de justiça não impede que o próprio Procurador-Geral ou o Procurador-Geral Adjunto exerçam alguma das atribuições que são delegadas. Na avaliação do ministro, o TJ do Rio Grande do Norte se envolveu em matéria que não lhe era permitida. Para o colegiado, as questões relativas às atribuições dos membros do Ministério Público devem ser dirimidas pelo próprio órgão e não pelo Judiciário.